Dos 19 vereadores, apenas 3 não compareceram à sessão extraordinária Em discussão, a aprovação do piso salarial dos professores da rede municipal A votação foi adiada após o vereador Jerônimo do PMN se pronunciar Outros 6 parlamentares também se manifestaram a favor do pedido de vista O pedido de vista foi para que a gente analisar melhor Para que a gente possa sentar com a Câmara Municipal, os vereadores Possa sentar com o sindicato, possa sentar com a Prefeitura E a gente chega no denominador comum e que possa ser bom para todos No início do ano, o Sintrap enviou uma pauta de reivindicação ao prefeito Fabio Gentil Que convocou os professores para uma reunião E assim discutiu o plano de cargos e carreira Insatisfeitos com o aumento oferecido, membros do Sintrap continuaram a reivindicação Desta vez, dentro da Câmara O que nós fizemos foi baseado em uma lei Que é a do plano de cargos, carreiras e salário O executivo propôs o aumento de 4,17% para 2019 Valor viável, segundo o vereador Sargento Moisés, do PSD Então o pedido de vista é oportuno Nós vamos tratar logo nos primeiros dias a respeito do assunto Com o vereador Jerônimo, a categoria, o Jerônimo que pediu vista Nós vamos examinar, vamos pedir os cálculos do sindicato dos professores E os cálculos previstos da Secretaria de Educação ou da assessoria do prefeito Para que nós entremos num consenso Para que nós possamos aprovar o projeto na sua integridade A aprovação ficou para a próxima sessão A primeira, depois do recesso dos vereadores